E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Let's Day são vazamentos loucos que pode vir na próxima atualização, galera, olha essa imagem aí, tá galera? Nós vamos ter uma bancada elétrica ali, onde a gente vai poder fazer umas paradinhas diferentes ali, poder adicionar umas coisas novas, galera, e é dentro do bunker, tá galera? Vai ser dentro do bunker ali na parte do saguão, repara ali ó, que é quase na porta, tá galera? Desculpa a qualidade da imagem aí, porque eu tive que fazer uma esticada aí, beleza? E olha aí galera, olha aí ó, como é que as paradas que vocês vão precisar, ó, vai precisar de circuito, vai precisar daquela parada lá de ar E você vai precisar daquelas paradas elétricas ali, aquilo ali vai ser uma parada que vocês vão poder fazer também com lâmpada Vai colocar lâmpadazinha ali, as pilhas pra poder ficar top, galera, essa daí é uma das imagens, tá? Quero agradecer o meu camarada aí, o Gringo ProPlay, que me ajudou aí a montar esse vazamento aí, ele já postou vídeo de vazamento e eu tô trazendo pra vocês Valeu? O link do canal dele tá na descrição, dá um pulo lá pra conferir que ele manda bem demais Valeu? Um salve aí, Gringo, tamo junto Galera, olha essas imagens aí galera, vocês ficam ligados aí, repara que lá em cima lá tem uma nova área lá com três símbolozinho lá, beleza? Aqui embaixo aqui tem uma mascarazinha ali, ó, repara ali, ó, uma máscara de gás acrescentado do lado da parada da loja Eu achei irado demais, tá galera? Pode ser que venha um novo mapa aí, um mapa que você só possa utilizar com gás Igual tem aquele mapa gelado lá que você só pode utilizar aquelas roupas de frio lá Achei muito da hora, acredito eu que a próxima atualização tomara que venha agora, esse final de semana no sábado Imagina, cara, essa atualização no sábado, pô, vai ser top demais galera, top demais mesmo Galera, esse vídeo aqui merece muito like de vocês, valeu? Muito like mesmo, tá? Repara lá em cima também que tem um izinho lá galera, um ponto lá, verdinho lá Que deve ser ali que você deve abrir outras áreas, tá galera? Um novo mapa aí Quem sabe aqui, Fih, já tá pensando já no multiplayer aí pra trazer pra gente, tá? Coisas novas, muito da hora mesmo, top demais porque tá precisando, cara O jogo tá em queda, tá em baixa, tá galera? E esse vazamento aqui tá comendo o sulto no YouTube Eu não trouxe antes porque eu tava em viagem, voltei hoje de viagem, tô gravando aí, ó galera, ó Às 21h47, quarta-feira, pra postar amanhã, quinta-feira, tá galera? Pra postar por volta de meio-dia, mas vamos ver, vamos ver aqui, ó Repara essa seta aqui, ó galera, que tá falando Bur... Burting Wills É um novo mapa, tá galera? É um novo mapa, beleza? E aquela setinha ali na máscara de gás ali, ó Você vai poder fabricar ela, tá vendo? Tem dois Eu queria entender porque que tem aquele número 2 ali em cima, ali Agora aquilo ali não dá pra entender legal, beleza? Deixa no comentário se vocês já viram essas imagens aí O que que vocês já acham que possa ser, tá? Eu tô meio encafifado com essa parada aí, cara Mas tá rolando vazamentos demais São suposições, tá galera? Não estou afirmando que vai vir isso daí pro jogo, tá? Mas aparentemente, isso daí são vazamentos do hacker Que entra dentro do sistema da Kephi E consegue buscar as paradas Tá vendo ali, ó? Uma floresta meio que infectada Com três símbolos ali, galera Aquilo ali parece que é alguma coisa de emboscada Sei lá, cara Um novo mapa sinistrão ali Será que pode ser alguma coisa diferente ali? Deixa no comentário o que vocês acham ali Eu achei da hora aquela parada ali, ó Ó, a infectada aqui tá com aquela paradinha vermelha E lá tá com o amarelo e dois verdinhos, tá galera? Será que pode ser o multiplayer também, né galera? Pode ser o multiplayer Agora tem a nova imagem aí, tá? Parece que é um trem aí Abandonado Uma cidade nova Olha isso daí, ó Tem as duas caveirinhas ali Tem aquele metal ali diferenciado, tá galera? Ó, olha isso daí, ó Ampliamos aí a imagem Quatro caixotes Quatro loot aí Vai ser top demais, galera Porra, a Tubarão tá esperançada aí Pro jogo voltar o que era antigamente, tá galera? O jogo voltar o que era antigamente Geral voltar a jogar Geral conseguir moto Tomara que isso daqui não precise de moto, tá galera? Essas áreas novas Não precisa de moto Mas No decorrer das imagens aí Vocês vão ver que vai ser meio Meio complicado, tá galera? Porque vai aparecer helicóptero Vai aparecer um monte de parada Meio doida aí nas imagens aí, tá? Beleza, galera? Repara ali embaixo Quer ver? Do lado ali, ó Tem Aquela parada ali de emboscada, tá galera? Aquela parada de emboscada Com certeza vai vir, ó Agora tá vindo aí o Bunker Charlie Entendeu? Agora Eu não sei, cara Fly E E Wish Will Repara lá em cima, galera Que Tem aquela parada de full lá, galera Full Aquilo ali é combustível 200 com 500 E ali é um helicóptero, galera Deve ser pra você poder Atravessar de helicóptero Ou a nado, tá galera? Tá a tradução em inglês ali embaixo Ali, ó É Nado Ou de helicóptero, tá galera? Acredito eu que seja um dos dois aí Pô, se der pra você ir a nada É top, né galera? Só que você de repente não consegue trazer Muitas coisas de recurso, tá galera? Mas aí é massa É lindo demais, tá? Vamos Trocando uma ideia aí Vocês vão deixando no comentário O que vocês acham aí Que possa ser Se realmente isso tudo aqui é verdade Ou só especulações De alguém Querendo Se beneficiar Dessas informações aí Já que a Kephi não traz Nada de bom Eles estão jogando Essas imagens aí Pra poder Criar conteúdo Mas eu acho que não, tá galera? Eu acho que vai ser Coisa boa pra gente aí, tá galera? Vai ser uma parada Insana mesmo E todo mundo vai curtir, tá? Eu peço, pelo amor de Deus Pra Kephi liberar pra vocês, tá galera? Olha isso aí, ó Agora vocês vão vendo ali, ó É... Tá vendo ali, ó Fuel 200, né galera? Aí aquele Helicópterozinho ali, ó Tá vendo? Uma aeronavezinha ali Pequenininha ali Azul De... 500 Rapaz, vai beber Vai beber igual água, malandro Pode ter certeza que vai beber igual água Eu tô achando interessante Esse vazamento aí, galera E eu acredito que Não venha tudo Mas alguma coisa A Kephi vai liberar sim, cara A Kephi vai liberar sim Beleza? E aí, ó Tá um videozinho aí, ó galera O cara saindo de dentro do lago ali Com a VSS E pegando o zumbi por trás, tá galera? Esse vídeo já teve, já, tá? Tem algumas pessoas que viram Mas eu acredito que a grande maioria Não viu esse vídeo aí Uns 2, 3 meses atrás Já rolou esse vídeo Ele tá saindo da água sem roupa ali Sem camisa, galera O que eu não entendi É que ele tá com a mascarada, tá? Tá com aquela máscara de Aquela máscara de mergulho, tá? Eu não sei porque Ele não tá com a máscara de mergulho Mas é um videozinho interessante aí Muito da hora Top demais, galera Olha isso, cara A imagem Você pega o zumbi por trás ali Na parada doida ali Top demais, tá? Eu curti demais isso daqui, galera Curti muito mesmo Vai vir Certeza De atualização grande pra gente, cara Vai vir A Kefi tá vendo Que o jogo tá caindo O jogo tá morrendo Então eles precisam trazer Coisas diferentes pra gente Tá, galera? Isso é fato Isso é real Entendeu? Eu já mandei mensagem pra eles Eles mandaram Responderam Falando que vai vir Coisas boas pela frente, tá? Agora o que a galera Quer mesmo é multiplayer, né, galera? A galera quer multiplayer, tá, galera? Olha o helicóptero aqui Que você precisa fazer aí Pra você montar o helicóptero Cara, vai ser muito difícil Se a moto é carne de pescoço O tanque Que não foi liberado ainda É carne de pescoço Imagina o helicóptero, galera Olha isso aí Os materiais eletrônicos Olha, cara O tempo que você vai perder Pra fazer essas paradas aí Ah, moleque Não vai ser qualquer um Que vai conseguir não, cara Acredito eu Só aqueles caras que jogam direto E que é full, cara Entendeu? Que é full aí, ó A tábua de freixo aí, galera Vai ser complicado Barra de Tuquistênio Entendeu? A parada sinistra mesmo Mas acredito eu Que vai ser tudo liberado agora Entendeu? Isso já é um bom sinal Do jogo E subindo aos poucos Tá, galera? Olha isso daí, ó Maneiro demais Essa imagem aí, cara Top demais Um novo mapa Vindo pra gente aí, cara Com um loot Meio carne de pescoço Eu só vi que tem Duas caveirinhas só Então A dificuldade dele Não seja muito difícil Repara ali, ó Equipamento requerido Tá vendo ali? Vai ser máscara de gás Você só vai poder ir lá Se você tiver máscara de gás Então, galera Vai ser top Máscara de gás Vai ser massa Ó, galera De novo aí Pra vocês verem aí, ó O loot vai ser Quatro caixotes aí De repente Vem até mais, né, galera Porque Vem cinco, seis Porque os outros mapas Também tem essa informação aí Não vem isso tudo, tá, galera? Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver aí O que pode sair No próximo final de semana Ou a gente vai ficar Chupando o dedo de novo Tá, galera? Vamos ver O que a Kefi Vai preparar pra nós aí Tá, galera? Pô Deixa no comentário É muito importante O que vocês acham Nessa parada aí Tem uma parada de emboscada Vou colocar aqui a imagem Pra vocês aqui, galera Tem um pedaço de emboscada aí, tá? E vocês vão ficar ligeiros aí Como é que funciona Essa parada de emboscada aí Eu não sei Como é que vai funcionar Mas tem uma imagem Que passou lá no cubiçula Eu esqueci de falar dela, tá, galera? E eu vou falar pra vocês aqui Beleza? Olha isso, galera Ha, 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 moleque O bichinho é carne de pescoço, cara O bichinho é carne de pescoço Tem um novo bunker Que eu não sei se adicionaram No Photoshop Ou se é real mesmo, tá, galera? Olha esse daí Bunker aí Separado no meio do nada lá Na área gelada lá Esse bunker gelado Não tinha pra gente, tá, galera? Possa ser que seja real E possa ser que seja montagem Aí, ó, galera A parada de emboscada ali Tá vendo ali, ó? A parada da imagem da emboscada ali, ó, galera Três Entendeu? Será que é três Missões pra gente cumprir na emboscada? Ou será três pessoas Que vão estar lá esperando a gente Pra querer Sapecar nós Só que aqui, galera Todo mundo sabe que aqui Nós é carne de pescoço, entendeu? Tubarão na rega pra ninguém E sai partindo pra cima com tudo, tá, galera? Então, deixa no comentário de vocês aí O que vocês acharam desse vazamento aí Se vocês têm mais coisas Além disso daqui Que eu não informei Valeu? Eu conto muito com o apoio de vocês aí Tamo junto, galera Abração Foi! Foi!